Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 rumo de vida. Partiu, asteroides! Cheguei, meu Deus do céu, com tudo. Olha, tem uma broca, hein? Respeita a minha broca. Eu espero que ela minere as coisas muito rapidamente e... Nossa! Que negócio rápido, hein? Caramba! Essa velocidade toda eu vou minerar uma pedra a cada milênio. Puts! É ruim, né? Pois é, a gente vai ter que partir pro plano B logo de cara. Não dá nem pra enrolar um pouquinho, né? Nem pra testar um pouquinho mais. Porque eu preciso de ouro. Eu preciso de prata, mas principalmente de ouro. Né? E... Nossa, isso aqui é muito fraco. Isso aqui não funciona não, viu? Beleza. Então vamos lá. Vamos pro plano B. Somos obrigados, então, a abandonar o Meca. Falou, Meca! Aê! Agora eu posso ir minerar por mim mesmo. Olha só, o bicho virou. Nossa senhora! A personagem rodou. A martelada, velho. Fez a personagem ficar rodando. Que da hora. Vai lá, martelada. Meca! Volta aqui, velho! Meca se foi embora e eu tô rodando com o martelo aqui. Incrível! Olha a força do martelo, hein? Da hora essa parte da física. Eu não esperava por isso. Vamos lá, personagem. Tente mergulhar no vácuo. Ela não consegue. Ela é um pirocóptero rodando! Mano, muito divertido isso daqui. Mas beleza. O plano B é isso daqui, galera. É uma lança. Né? Eu falei que Grape & Hook seria legal pra se locomover em área com gravidade zero. Mas seria um problema, na verdade, se locomover com tal recurso. O que nós temos aqui de recurso é a lança-foguete. Porque tem umas lanças, né? Que tem esse efeito lança-foguete, que é a rocket, né? Quando você pressiona o botão direito ela solta uma energia e essa energia empurra a personagem. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente consegue se locomover meio descontrolada a parada e a gente consegue ir atrás dos minérios de ouro. O problema é, a frequência de asteroides tá bem menor, né? Cadê os asteroides, meu? Mas assim a gente pode usar o Matter Manopulator, né? Pra minerar. E aí as coisas facilitam bastante. Ah, ali só tinha cobre. Mano, tô muito rápido. Ai, cheguei, cliquei no bagulho. Olha os bichos ali, mano. Volta um pouquinho. Desce, desce, desce um pouco. Vamos devagar. Não é muito fácil dirigir esse negócio. Equipe Rocket voando de novo! Não é voando, né? É decolando! Eita! Lança da morte no espaço sideral. Nossa, mano, personagens que apareceram um foguete, mano. Vamos com tudo, vai! Meu Deus, achei ouro. Achei ouro. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera. Achei um pouco de ouro. Aí, aí. Pera aí, pera aí. Freia, freia! Aí! Vamos minerar. Vai dar trabalho, né? Mas vamos minerar isso aqui. Mano, vai dar muito, muito trabalho, velho. E ainda, pra melhorar, tem isso aqui, né? E eu esqueci que eu não posso usar essa arma. É difícil de dosar. Ai! Ah, meu Deus do céu! Vai ser um terror isso aqui. Eu acho que eu tô fazendo errado, né? Se eu fosse com o Mecha e saísse do Mecha na hora de minerar, seria bem mais inteligente. E aí, eu usaria a lança apenas pra auxiliar em alguns casos. Pois é, Luca. É o que você vai ter que fazer, porque minerar assim fica... Fica bizoio, velho. Então, a técnica da lança é boa. Mas, bem precisa. É, pera aí. Vamos com o Mecha. Vamos com o Mecha aqui... É, não tem jeito, não. O trabalho tem que ser em equipe. Não dá pra dispensar o Mecha. Ó. Assim, é mais fácil. Só tem que ficar saindo do Mecha o tempo todo. Mas, é melhor do que a doideira com a lança. A intenção da lança foi boa, mas é muito impreciso. O problema tá em achar asteroide agora. Demorei muito tempo pra achar isso daqui e bem pouco ouro. Com a lança, a nossa aceleração é maior. E, consequentemente... Sai daqui, bicho! E, consequentemente, a gente chega mais rápido nos asteroides espalhados. Eu vou ter que ir no outro cinturão depois pra ver se ele é melhor. Ele está mais denso com os asteroides mais próximos, porque do jeito que tá aqui, tá difícil. Vai acabar o combustível, né? Eu não vou dar conta. Explorar muita coisa aqui. Achei mais um tantinho de ouro. Legal. Tá acabando a bateria do meu Mecha. Vou ter que sair, né? Não vai ter jeito. O que acontece se você comer alguma coisa no vácuo? Talvez não faça muito bem, mas a personagem precisa de comida. Então, lá vai o bife. Lá vai o arroz. E lá vai o... 613 Gold Ore. Ainda não é o suficiente. Vamos ter que ir para o outro cinturão de asteroides. Às vezes o menor é melhor, né? Vamos descobrir. Nossa senhora! O Mecha sempre chega levando porrada aqui, né? Vamos lá. Primeiro asteroide. Já tem outro logo em cima. Ah, aqui tá muito melhor! Pelo menos nesse comecinho aqui tá infinitamente melhor. Esses são os asteroides que eu conheço, caramba! Oh, oh, sai daqui! Mulaste rodando! Mas é muito bom fazer isso. Que nem aqui, ó. Acabei indo longe demais. Né? Porque eu quebrei muito minério. Aqui sim, a lança ajuda um pouquinho. Então a gente vai devagarzinho. Chega no Mecha e agora recolhe os itens. Olha que bagunça maravilhosa. Os itens nem querem entrar. Isso aqui tá parecendo Minecraft, né? Quando a gente tem um monte de XP. Mas acho que isso tá acontecendo porque o meu inventário tá cheio. E isso é muito, muito bizarro. Mano, deixa eu liberar espaço nos blocos porque senão eu vou acabar crachando esse jogo, velho. Esse monte de bloquinho me perseguindo aí pode dar ruim, né? Então eu tô evitando já maiores problemas. Bom, o começo foi bom. Vamos ver se a quantidade de asteroides é maior mesmo ou se foi só sorte no início. E eu já começo a ficar preocupado com esse imenso vazio. Olha, desde o começo, só agora eu encontrei mais um pouco de ouro aqui. Até encontrei prata, parei pra pegar, mas ouro só agora. Ou seja, eu não dei sorte coisa nenhuma, né? Essa área aqui é ruim ou até pior do que a anterior. Eu só dei sorte mesmo ali no começo, encontrei um pouco de ouro. Mas não é tão grande, né? Como eu esperava que poderia ser essa área. Cheia de meteoros encrustados com ouro. Tá acabando a bateria, vou ter que deixar o meca, senão o meca vai explodir e vai me matar, né? Se acaba a bateria sem dano, ele não explode, mas com os bichinhos besta por aí, ó, pra eles acabarem me acertando é rapidinho. Mas caramba, que coisa. Tá realmente mais difícil de pegar ouro. Com isso em mente, chego à conclusão que, na verdade, a lança e o Gripenhuck são os ideais. A lança pra locomoção rápida, mais rápida do que o meca. E o Gripenhuck pra fixação e organização da coisa toda. Eu tô tão rápido. Não é tão rápido que os bichos tão, tipo, brotando na minha frente. Mas encontrei algum corpo aqui. E uma merreca de ouro. Ah, não é merreca não. É uma coisa um pouquinho maior do que uma merreca. Algumas pessoas podem estar se perguntando aonde que a gente adquire uma lança dessas daqui, né? Com esse efeito de foguete. E é aleatório, tá, galera? Não tem o lugar certo pra gente conquistar esse tipo de lança, não. São daqueles itens que aparecem. São gerados aleatoriamente. Você pode encontrar em baús, em caixas. Em diversos tiers diferentes. Você pode encontrar no seu primeiro planeta como no seu vigésimo, no seu trigésimo planeta. Então não tem uma fórmula correta pra conseguir uma lança dessas, não. Basta você ser atencioso e explorar todas as caixas e baús que encontrar, principalmente durante dungeons e explorações subterrâneas. Acertei! Acertei de novo. Errei. Esse eu errei. Droga. Eu criei um minigame. Por quê? Porque não aparece nada. Tô perdido no espaço. Drowze. Eu tô em movimento, tá? Parece que não, mas eu estou em movimento, ó. Agora deu pra ter noção, né? Tá, chega de solidão no espaço. Acabou. Acabou. Os asteroides. Chega. Some. Vaza. Vamos derreter os minérios e vamos ver o que eu consigo aqui. 633 barras, tá. É mais do que o suficiente. Somando o que eu já tinha antes, né? Tudo derretido, bonitinho. Vamos derreter o silver também. Beleza. 788 barras. Parece que eu derreti barra pra caramba. Vou derreter um pouco de cooper pra poder fazer mais um pouco de fios. Mas eu acho que não vai ser necessário. Mas já fica pra reserva. Toda essa prata também não seria muito necessária. Eu fiz mais pra reserva também. Vamos viajar para a estação e ver se o objetivo foi cumprido, né? Se conseguimos tudo o que precisamos mesmo. Winter Madness. Estou aqui! Beleza. Bom, eu pensei bastante sobre aonde que eu deveria colocar essa parte tão grande. Num primeiro julgamento faria mais sentido fazer aqui, né? Onde eu coloquei uma peça extra. Se bem que, no final das contas, eu acho que essa peça extra aqui foi uma falha. E vejam só, eu estou com fome e sem um alimento sequer. Eu tenho fogueira? Eu tenho uma fogueira. Então eu posso fazer um arroz aqui. Espero que não acione os alarmes de incêndio. Come arrozinho! Não é um purê de batatas! Mas faz a gente sobreviver da mesma forma. Obrigado, arroz! Mas como eu estava falando, então a ideia seria colocar aqui, né? A ideia inicial. Só que eu acho que foi um erro ter colocado essa peça aqui. Foi legal pra teste e vai ser legal também pra um outro teste que eu vou fazer. Porque seguindo os desenhos, eu acho que a gente vai ter que ter uma conexão dupla aqui. Porque eu vou colocar a base aqui, ó. Pra baixo. A maior estrutura de todas eu vou colocar aqui pra baixo. Então, como ela ocupa três blocos, ela tem que ter uma continuidade aqui e ali na direita. Vamos ver se isso vai funcionar e se realmente vão ter duas aberturas pra esta passagem ou se vai ficar apenas uma abertura da área de origem. Vai ser legal a gente fazer esse teste. Então vamos ver se a gente pode fazer. E tá aí, ó. Posso fazer muitas coisas. Menos o grande núcleo. Ah, faltou fios! Vou ter até que pegar cobre guardado pra conseguir 600 fios. Eu vou ter que fazer as barras e depois fazer os fios. Tudo aqui na forneice. Na forneice, eu disse. Chegamos aos 600 fios. Mas eu vou deixar uns 200 extras aqui já fabricados. Deveria haver uma forneice mais rápida, né? Sei lá, feita de solarium. Não tem problema. Pode ser de um minério caro. Só pra gente conseguir esses resultados com mais agilidade. Mas tá aí. Então lá vamos nós, né? Agora eu posso? Ainda não posso. Ah, entendi. Não posso por causa do bloqueio. Então, ele não entende, né? Ele não vai conseguir fazer uma conexão entre o grande núcleo e o corredor ali da direita. A cruz, no caso, né? A cruz à direita. Que problema, hein? Não esperava por isso. Mas faz sentido por causa do formato. Apesar do núcleo ser grande, ele é um octógono, né? Entendi. Que coisa. Que exuberância. Agora eu gostaria de destruir isso daqui que eu fiz. Tem como? Acho que não, né? Droga. Nas atuais circunstâncias, eu só posso colocar o grande núcleo aqui. Eu não queria que fosse assim, mas vou ser obrigado basicamente, né? Mas tudo bem. Eu tô aqui pra testar e mostrar pra vocês. Agora, vocês já sabem, né? Como já tentar imaginar a locação e organização das suas salas aí, dos seus cômodos espaciais da estação. Então vamos lá. Colocar. Meu Deus! Fiz aqui um quartinho, né? Um pequeno quartinho. Olha o tamanho, velho. Lógico que é caro, velho. Olha o tamanho disso aqui, bicho. Nossa, é muito grande, velho. Caramba! Dá hora, mano. Dá pra morrer até dano de queda aqui, se você não for ligeiro. Caracoles! É muito, muito grande! Eu sabia que era grande, mas não tinha uma noção disso, né? Exatamente. Agora eu tenho. muito bom. Que treco giga enorme, velho. Gostei. Que bom. Eu não levo dano de queda com a gravidade que eu estou atualmente. Eu fiz um teste aqui bem arriscado até, mas não levei dano com um pulo alto. Agora eu tô imaginando o que eu posso fazer nessa grande área. Eu queria fazer um local aonde eu colocasse as minhas crafting stations, mas isso daqui é tão grande, mas tão grande, que eu tô achando que eu vou fazer aqui é uma base para os critters. Um mini zoológico. Emular uma coisa meio vegetal aqui, não sei, de repente. Embora a estação seja o Winter Madness, pode ser uma estação de floresta de inverno, não tem problema. Uma taiga. Porque eu acho que seria um desperdício usar todo esse espaço pra colocar crafting stations, né? Ou baús e coisas do tipo. Não, não vou fazer isso não. Gostei, curti. Realmente muito grande. Uma grande conquista com um grande suor, né? Sei lá, duas horas de mineração pra conseguir isso daí. Não achei tão injusto, vai. O jogo não tá forçando tanta barra. É porque o negócio realmente é grande e porque não é uma necessidade no jogo. É uma coisa extra. Você faz se você quer. Não é necessário pra fechar o jogo. Então dá pra seguir esse esquema de construção de base sem utilização de mods pra ajudar. Mas se você quiser fazer muitas estações espaciais, aí já não dá muito certo. Aí realmente você vai ter que pedir auxílio pra algum mod. Se bem que eu acho que provavelmente a reclamação da comunidade deve estar meio grande. Então pode ser que a própria Check of Fish acabe mudando estes números no futuro. Mas se acontecer isso eu espero que eu receba um refund com o que eu já gastei. Não, né? Isso não vai acontecer. Fazendo uns cálculos aqui vai dar pra fazer uma estação legal, sim. Com tudo que eu quero. Aparentemente. Mas é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem resumidinho, né? Apesar de eu ter ficado bastante tempo gravando aqui, mais de uma hora de vídeo, provavelmente o vídeo vai ficar bem curto. porque o nosso objetivo basicamente era fazer esse grande núcleo. Eu ia esticar um pouquinho mais o vídeo trazendo as minhas coisas pra cá. Era parte do meu plano desde o começo. Minhas craft stations, né? E já ajeitando. Mas eu vi que o negócio é tão grande, tão grande que não vale a pena, não. Eu vou deixar isso daqui pra um zoológico. Ou pra uma simulação de um ambiente diferente. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam do joinha e do compartilhamento pra dar aquela força. Mas se vocês não puderem ajudar, não tem problema. O importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Key to Play. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!